Depois do resumo da semana, iniciamos agora o debate. José Junqueiro, comece por si. Esta moção de censura que o PS apresenta não vai fazer cair o Governo. Qual é o objetivo? O objetivo é político, é de sublinhar a clara discordância do Partido Socialista depois de todo este tempo de governação, relativamente às políticas do Governo e aos resultados dessas políticas. E um sinal claro que o Governo percorrerá o resto do seu caminho sozinho e sem o Partido Socialista. Durante este tempo houve oportunidade para que isso pudesse acontecer. A partir de um determinado momento, em que se fizeram seis revisões do Morando, se enviou para Bruxelas o documento de estratégia orçamental e se articulou com a traica um corte de 4 mil milhões de euros sem o PS ser consultado e os demais partidos na Assembleia da República, pelo menos os partidos da oposição, é evidente que não estavam criadas já nessa altura condições para continuar. De qualquer forma, esperámos por resultados. E os resultados, nomeadamente estes que acabam de ser conhecidos, são os piores, podíamos imaginar. Um conjunto de resultados que não nos deixa, digamos, uma esperança. Significa então que o consenso político acabou? Significa que esse consenso político acabou, foi, digamos, uma decisão unilateral do Governo. Nós retirámos essas eleições e, portanto, colocando em primeiro lugar o interesse das pessoas e do país, reconhecemos que já não é do interesse das pessoas, nem do interesse do país, manter este Governo com estas políticas. O PSD diz também que esta é uma moção de censura, sobretudo de afirmação pessoal do líder do PS. Como é que reage? Bom, não temos nenhuma reação a isso, porque o líder do PS tem, digamos, uma opinião sufragada publicamente, e as pessoas atribuem-lhe em todas as sondagens a melhor e a maior notoriedade de todos os líderes políticos em Portugal. E, portanto, não tem nenhuma necessidade. A diferença entre o PS e o PSD é curta? É uma diferença curta, mas está a referir-se aos partidos. O líder do Partido Socialista é, de longe, o líder com maior notoriedade em Portugal. Como sabe, o primeiro-ministro tem nota negativa. Portanto, se alguém precisa de afirmação ou de ajudas, é o primeiro-ministro e não o líder da oposição. Ficou surpreendido com esta moção de censura? Não, não ficamos perentidos com esta moção de censura. Era aquilo que se costuma chamar um segredo polichinelo. O António José Seguros, Sérgio-Geral do Partido Socialista, vinha ameaçando, ameaçando, há um conjunto de tempo atrás. E, portanto, estávamos à espera que resultasse na apresentação de uma moção de censura. Eu acho curioso que o deputado José Junqueiro disse que o governo cortou unilateralmente o consenso político em Portugal. Eu diria que até parece que é o governo que apresenta agora uma moção de censura à oposição. É uma coisa extraordinária, sendo certo que o Partido Socialista, com o regresso de José Sócrates, apresenta uma moção de censura. Disse-á que é por uma questão de afirmação pessoal do líder António José Sur. Eu julgo que não, porque depois do documento de Coimbra, o documento onde o Partido Socialista, por imposição de uma fação do próprio Partido Socialista, que cria o regresso e a defesa do legado de José Sócrates, já adotou as políticas de José Sócrates e, portanto, desde esse documento de Coimbra, não é novidade nenhuma este regresso agora de José Sócrates. E, portanto, não me parece que seja, de facto, uma afirmação pessoal de um tanto de José Segura. Mas o governo também até tem responsabilidades quando afastou o PS das sucessivas renunciações do memorando. Não. O governo procurou sempre, junto do Partido Socialista, os grupos parlamentares da maioria na Assembleia da República, chamar o Partido Socialista para as soluções que o país precisa. A verdade é que o Partido Socialista quer ficar sempre bem na fotografia naquilo que é fácil, naquilo que, do ponto de vista eleitoral, não tem custos. Infelizmente, como todos sabemos, o memorando de entendimento negociado e assinado pelo Partido Socialista, pelo governo de José Sócrates, pelo PSD e pela maioria que suportava esse governo, onde estava sentado o líder do Partido Socialista, e nunca ouvimos uma voz discordante de António José Segura relativamente à negociação e à assinatura daquele memorando, e é importante lembrar os portugueses disto, o Partido Socialista foi chamado várias vezes para resolver os problemas do país, mas, comemorando, como eu dizia, tem um conjunto de medidas que são difíceis, que trazem, de facto, recessão, que trazem problemas e sacrifícios para os portugueses, o Partido Socialista foi se afastando das dificuldades porque queria ficar bem na fotografia, e, se calhar, por isso tem esta fotografia tão bonita na notoriedade do seu líder, como chamava aqui a população, o deputado António Junqueiro. Mas, para lhe dizer, José Junqueiro, o corte unilateral no consenso político deu-se do lado do Partido Socialista, não se deu do lado da maioria. Seja como for, quebrado esse consenso político que era apresentado lá fora como um trunfo, de que forma é que a credulidade externa pode ser afetada? Eu diria que, evidentemente, o consenso político tinha peso externo, do ponto de vista daquilo que são o olhar dos mercados, aquilo que é o olhar dos mercados relativamente ao nosso país, e até dos nossos parceiros europeus. Agora, esse é, se quiser, um estigma que tem que ficar com o Partido Socialista quem tome este tipo de decisões. Na verdade, esta moção de censura, como disse, não tem efeito prático, porque tem um efeito político. Efeito político é importante. É dizer que o Partido Socialista desistiu de cumprir o memorando, que o Partido Socialista desistiu de procurar tirar o país desta situação. E tem essa consequência. Quer dizer que o Governo fica isolado nesta missão. E, portanto, o Partido Socialista tem que assumir a sua responsabilidade. Eu perguntava, e era um raciocínio que eu acho que era importante fazermos, teria o Partido Socialista a mesma determinação e a mesma coragem de apresentar uma moção de censura, se não houvesse uma maioria parlamentar estável que a chumbasse? Era importante que o Partido Socialista respondesse a isso. Posso responder, se quiser. Teograficamente, temos que passar a palavra aos outros estados. Eu tenho duas notas só. A primeira é para dizer que o Dr. Marques Mendes reconhece que este demorando não tem nada a ver com o texto inicial, porque foi revisto seis vezes, sozinho e nas costas da Assembleia da República. E o Dr. Miguel Frasquilho, o deputado Miguel Frasquilho, disse também agora claramente que, finalmente, que é preciso um outro caminho diferente, porque este governo está a seguir, mas isso não está a ser correto. Outras condições. Disse que o memorando não estava bem desenhado face àquilo que eram as metas que previa. Isso é uma evidência. E, portanto, uma coisa é dizer isso, outra coisa é dizer aquilo que o seu deputado diz. E nós convém que neste debate... Paula Santos, vamos alargar o debate. Desculpa. Paula Santos, perguntava-lhe se esta moção de censura apresentada pelo PS representa, do seu ponto de vista, a viragem que o PCP gostaria que o PS fizesse? Bom, em primeiro lugar, é preciso ter em conta e é preciso conhecermos, pois também, aquele que vai ser o preâmbulo desta mesma moção de censura que o Partido Socialista vai apresentar, naturalmente. Mas para o Partido Comunista, aliás, e temos colocado várias vezes, ainda esta semana também durante o debate, para nós é essencial que se rompa com este memorando de entendimento, ao qual nós designamos para o Parque de Agressão, porque, efetivamente, é uma agressão aos trabalhadores, ao povo e ao nosso país. Os resultados estão à vista das medidas que estão a ser implementadas e consideramos também que é urgente a demissão deste governo. Mas mais do que isto, porque não basta mudar os protagonistas desta política, o que é importante é, efetivamente, mudar a política e romper o Pacto de Agressão. Porque se nós vamos ter uma censura que não rompa com estas medidas, aliás, é uma mudança para que fique tudo na mesma. Por isso, não estamos aqui a falar de uma verdadeira mudança, mas sim de uma alternância que tem mostrado, aliás, ao longo de todos estes anos, entre os vários governos, temos tido esta experiência no nosso país. A situação em que o país se encontra, não é possível continuarmos mais neste rumo de afundamento, porque o Sr. Deputado Lucas Soares dizia aqui que há questões em relação ao Pacto de Agressão que não são adequados, ou seja, que precisavam de ser afinados, de certa forma. Mas não é essa a solução, porque ser com mais tempo, ser com menos tempo, a alteração das metas não é esse o objetivo, porque a grande questão é o seu conteúdo e o que é que elas implicam. Porque este Pacto de Agressão nunca foi para resolver os problemas dos portugueses, nem do país. O que é que nós temos tido? Corte nos salários, corte nas pensões, diminuição do apoio social. Ainda agora, coloca-se que não é possível aumentar o salário mínimo nacional. Contemos um salário mínimo nacional mais baixo da União Europeia, em que, tirando os seus descontos, as pessoas levam 432 euros para casa, abaixo do limiar de pobreza, o valor de 434 euros de 2010. É desta forma que nós vamos conseguir sair da crise? É as pessoas trabalhando e indo cada vez mais para o empobrecimento que vamos sair desta crise? Havia outras soluções. O Partido Comunista sempre as apresentou e sempre as tem colocado em cima da mesa. E sempre foi rejeitado também por estes três partidos. Desde logo, a renegociação da dívida, das suas taxas, dos seus prazos, dos seus montantes. Não é isto que está a ser feito. E ainda bem. Não é isto que está a ser feito. E o que está a ser feito é, de facto, este alargamento de prazos que o PSD e o CDS têm colocado, o que vai levar a mais austeridade. É mais dificuldades para as famílias. E a enorme solução do problema do seu ponto de vista. Exatamente. Hélder Amaral, com esta moção de censura, o Governo fica oficialmente isolado. Pergunte-lhe se o Governo tem condições para implementar um programa de ajustamento tão difícil como aquele que está em cima da mesa. Disse bem, o Governo fica oficialmente isolado, porque isolado já está há muito tempo. O Partido Solista, desde logo, se demitiu daquilo que era a sua principal responsabilidade. Eu gostava, eu não quero retirar nenhuma legitimidade aos partidos. Ainda ontem, o Partido Comunista Português fez uma espécie de moção para tentar que a moção do PC fosse melhor que a do PS, e o PS responde, num jogo, para ver quem é que tem a melhor moção, ou a moção mais rápida. O PCP apresentou uma proposta concreta com aquilo que é grande voz. As aspirações dos portugueses. O CDS votou contra hoje. Mas bateu palmas. Não, não bateu, nem vai bater palmas. Bateu palmas ao isolamento do PS. Não vai bater palmas ao isolamento do PS. E bateu palmas, de facto, ao facto do PS ter finalmente mostrado o jogo. O PS mostrou aquilo que é a sua grande responsabilidade no momento difícil que o país atravessa. Sem retirar a legitimidade da iniciativa de cada um dos partidos, não conheço a moção do Partido Solista, não sei se é para agora, não sei se é retardador, quando é que vai ser discutida, veremos. Portanto, isso diz bem do timing e da convicção do Partido Solista a apresentar uma moção e da responsabilidade. Mas o que é importante é recuarmos. Nós tínhamos um ponto de partida. Um ponto de partida reconhecido pelo Anteo Primeiro-Ministro, que se demite por conhecer que não tem condições para governar o país. Com o Primeiro-Ministro, cujo Ministro das Finanças veio dizer que nós não temos dinheiro para pagar salários aos funcionários públicos e para o país funcionar. Portanto, este é o ponto de partida. Não quero sequer vir aqui dizer se havia culpas ou não. Eu acredito, era o Ministro das Finanças e do Estado que diz isto. E portanto, nós lamos isso a sério. Os partidos da maioria, incluindo o PS, fizeram ajustamentos naquilo que era o seu programa eleitoral para pegar o memorando, que obviamente tinha deficiências, merecia ser estudado, merecia ser monitorizado e acompanhado. E foi com esse memorando, com esse compromisso de uma dívida que nós contraímos, de 78 mil milhões e os deuses que nós contraímos para que o país pudesse funcionar, é o dinheiro que temos para funcionar. Não vale a pena ter ilusões. A questão é, se agora, porém, a nova situação política e a ruptura consumada do PS, se há condições para continuar a implementar esse programa. O problema é que partimos do princípio, que aquele memorando tem que ser estanque. A Europa tem vindo a fazer ajustamentos. Os nossos criadores têm vindo a dar margens de ajustamento. E nós próprios temos que fazer ajustamentos ao memorando. E, portanto, para esse ajustamento era necessário que aqueles partidos que desde o início assumiram que este era o caminho, o PS nunca pôs em causa que temos que pagar a dívida, nunca pôs em causa que é preciso cumprir com as metas do DEVS, nunca pôs em causa que é preciso fazer a consolidação das contas públicas. Portanto, o que é que o PS tivesse? Porventura, um ou outro aspecto, como lá chegar. E, portanto, valia a pena que o Partido Socialista agarrasse nessa sua responsabilidade e, junto da maioria, pudéssemos discutir como, ando, quando e em que circunstâncias devemos fazer. E, por isso, quando diz que é uma nova realidade, é, de facto, uma nova realidade, mas eu chamo a atenção, nós acabamos de sair de uma sétima avaliação. Segundo os nossos criadores e quem nos avalia, Portugal tem feito bem, tem cumprido com aquilo que se comprometeu. Nós estamos, inclusivamente, há semanas, estamos há semanas a discutir aquilo que o Partido Socialista reivindicava e até o Partido Comunista. Tentar uma dilação nos nossos prazos de reembolso da dívida. E o que é que faz o Partido Socialista quando estamos há semanas de discutir com quem nós pedimos o dinheiro, a quem o Partido Socialista pediu o dinheiro? Uma moção de censura. Uma moção de censura que sabe que não tem consequências, mas que introduz, quer junto dos nossos criadores, de quem nos está a olhar de lado de fora, de quem nos vai sentar-se à mesa para podermos negociar mais folga, para termos mais dinheiro, para, porventura, fazer as correções que são necessárias de fazer. No tal memorando, que já não é o mesmo que foi preciso alterar e que nós temos que, porventura, olhar com muito critério. E com esse critério, de facto, fazer ajustamentos. Nós temos que fazer ajustamentos. Quer dizer, é que a posição do PS pode prejudicar essa negociação? Claro que pode prejudicar. E isso é que eu acho que os portugueses precisam de saber. É que enquanto há dois partidos que, embora reconhecendo e até tendo divergências, que temos que nos concentrar naquilo que é essencial, há um partido que desistiu do país e pensou apenas no partido. É bom lembrar que o Partido Socialista, há muito pouco tempo, tinha dificuldades internas e por isso agora, agora eu não sei se é uma afirmação da liderança, mas que é claramente um pensar nas próximas eleições e criar aqui um facto político. Esquecendo o momento difícil, nós ainda nem terminamos a sétima avaliação. É bom que as pessoas percebam. Nós ainda não temos, de forma completa, a sétima avaliação feita. Não há nenhum dado na sétima avaliação que diga que o país fez mal, recuou, qualquer que seja. Os dados que estão revistos na sétima avaliação são os mesmos que a União Europeia reviu. Esta moção de censura é também uma moção de censura contra a Troika e o Morando da Justiça. Uma auto-moção de censura. É, a moção de censura é um auto-político que reprova as políticas que têm sido seguidas, nomeadamente pela Troika e pelo Governo. Hoje o Governo e a Troika recriminam-se e eu gostaria de dizer o seguinte, o Governo, por seis vezes consecutivas, fez seis ajustamentos do memorando. sem o conhecimento do PS e da oposição. Fez um documento de estratégia orçamental que apresentou em Bruxelas, sem conhecimento do PS e sem conhecimento da oposição e decidiu com a Troika em Sofimbro fazer um corte de 4 mil milhões de euros sem nenhum conhecimento do PS e da oposição. O PS cumpre o memorando e cumpre os objetivos do memorando. É muito rigoroso nessa matéria. Não segue este caminho do Governo. Porquê que não segue este caminho do Governo? Mas o Governo tem tido, como lembrava o deputado Hélder Amaral, sucessivas avaliações positivas da Troika. As sucessivas avaliações positivas da Troika são... O que é que implica as avaliações positivas, deputado? Não se enervo, porque eu respondo isso tranquilo. As avaliações da Troika são avaliações positivas para quem? Para o Ministro das Finanças? Não. Para os portugueses não são. Porque nós estamos em espiral recessiva, em desemprego profundo... Mas não significa que o programa de ajustamento está a ser convidado? Não, não significa. E a Troika, já em dois momentos consecutivos, faz aqui ajustamentos. E porquê? Fruto das avaliações. Porque o Governo... Quer dizer que é preciso avaliar e ajustar. É sucessivo. Porque o Governo faz. E porque não alcançou os objetivos a que se propunha. E, portanto, não alcançou porquê? Porque teve políticas erradas. Agora, era muito importante, porque isto não dá pão a ninguém, nem resolve problema nenhum, é irmos às medidas concretas e às medidas alternativas. E, primeiro ponto, linhas de estratégia. São linhas de força de estratégia e depois instrumentos para. E nestas linhas de estratégia, nós entendemos que devem ser colocados incentivos na economia, apoio à desobraria das empresas e à internacionalização da economia, com certeza. Mas tudo isso passa pela negociação com a Troika, não é? Pois, mas peço desculpa. Algumas coisas não passam sequer. São medidas que o Governo pode assumir por si só. O Primeiro-Ministro diz que o país não tem autonomia orçamental. Sim, mas o que o Primeiro-Ministro diz, já ninguém acredita. Nem ele, nem no Ministro das Finanças. Por amor de Deus. Em matéria de previsões, como sabem hoje as pessoas, confiam mais na borda de água ou no bandarra do que em qualquer coisa que diga o Sr. Ministro das Finanças. Com todo o respeito. A verdade é esta, é que nós propusamos o aumento do salário mínimo em sede de concertação social. E hoje os parceiros na concertação social querem o aumento desse salário mínimo. A única resistência que temos é por parte do Governo. Ora, isto não induz mais despesas no Estado. Seria um presente envenenado o Sr. Primeiro-Ministro. Sim, é tudo envenenado, porque o Sr. Primeiro-Ministro é um discípulo, por exemplo, do Engenheiro Belmiro de Azevedo, que acha que este deve ser um país de salários baixos e de salários de miséria. Nós queremos medidas, por exemplo, de apoio imediato na economia. Para além do Banco de Fomento, a própria regeneração e reabilitação urbana. Banco de Fomento, apoio à tesouraria das empresas, ao financiamento e internacionalização da economia. Reabilitação urbana, investimentos de proximidade, criação imediata de emprego. Não, não. Onde é que foi a dívida? A questão da reabilitação... Então nós passei um tempo para não... Então eu não digo mais medidas, só uma última. Só uma última. Só para lembrar. Que é, no fundo, também exigir ao Banco Central Europeu uma medida idêntica àquela que fez com a Grécia. Ou seja, o Banco Central Europeu tem lucros com a negociação da dívida e devolveu esses lucros à Grécia. O que nós queremos é negociar com o Banco Central Europeu para devolver esses lucros a Portugal. O que é que isso significa? 3 mil milhões de euros, o subsídio de férias, dinheiro para a economia. E é isto que não é feio. São desejos. Porquê? Porque é que isto não é feio. São desejos, não é uma proposta. Algumas das coisas que... O Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-me dar a dizer que algumas destas medidas e propostas que falaremos em particular sobre cada uma delas, se assim for o entendimento... São propostas avulsas e não só uma estratégia. Além de serem propostas avulsas, algumas delas são propostas nossas também, que estão a ser negociadas e algumas que estão a estar no terreno. Eu, quando ouço o seu deputado falar de reabilitação urbana e da regeneração urbana, perguntava-lhe imediatamente se ele não conhece o fundo Jéssica. É que, de facto, é um fundo que está alocado à regeneração urbana, que teve zero de execução, de facto, no governo socialista, mas que, neste momento, vai já com 30% salvo erro de execução, o que diz bem daquilo que é aplicar os fundos comunitários. Já para não falarmos, por exemplo, do grau de execução do quadro comunitário de apoio no tempo do governo do Engenheiro José Sócrates e no governo atual. Mas, enfim, eu antes disso... Mas porquê que as propostas de Estado não são uma estratégia alternativa? Sabe porquê? Porque o que está a dizer, o que disse, pôs para mim o ponto naquilo que é verdadeiramente importante. Quando dizia, nos dizeres do Partido Socialista, que ninguém acreditava no Primeiro-Ministro e no Ministro das Finanças. Eu quero lhe dizer, com toda a franqueza, Sr. Deputado, não se pode acreditar num país, ou por outro, não se pode acreditar num partido que diz que não há dinheiro para pagar salários, que pede ajuda e pede um resgate externo à troika, e que, passado três meses, está a dizer que é preciso rever aquilo que se assinou. Não se pode acreditar num partido que chama à troika e que agora diz que censura à troika. E sabe porquê? Os resultados da sétima avaliação, ao contrário do que o Sr. diz, trazem também pão. Sabe porquê, Sr. Deputado? O Sr. Deputado sabe. Eu vou lhe dizer, porque é os resultados positivos das avaliações que permite que a troika nos disponibilize as tranças de finanças, como o Sr. Deputado sabe, que permitem pagar salários e permitem pagar as prestações sociais. Sabe porquê que eu levo o tom de vós, Sr. Deputado? Porque me custa que um partido com a responsabilidade do Partido Socialista tenha apenas e só o objetivo eleitoral, a demagogia. E esqueça aquilo que é absolutamente fundamental, que é resolver o problema do país, que foi o sítio e até onde os senhores nos trouxeram. Não desde nada de uma medida concreta. E relativamente às propostas concretas. Nós temos um conjunto de propostas. A questão do IVA de Caixa, a questão dos fundos do Fundo Jéssica para a Regeneração Urbana, a questão do Banco de Fomento, a questão da reindustrialização da economia. Há um conjunto de propostas que têm, evidentemente, que têm o seu tempo de aplicação. Agora, hoje nós ouvimos o Partido Socialista voltar a falar do salário mínimo e o Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, teve a oportunidade de perguntar ao deputado António José Segura como, onde é que ele vai arranjar dinheiro para as propostas que tem para a economia. E o silêncio foi, de facto, insurdecedor. Porque, na verdade, por exemplo, no que diz respeito ao salário mínimo, eu perguntava, há alguma coisa que impeça as empresas que podem de aumentar o salário? Não há. Aquilo que há é o bom senso de não obrigar as empresas que estes senhores dizem, e com razão, que atravessam dificuldades financeiras, que atravessam dificuldades de tesouraria, a ficarem absolutamente, permita-me terminar, a ficarem absolutamente numa situação pior, por força de não terem dinheiro para aumentar o salário. É só para responder à questão de porquê as empresas privadas que têm condições não aumentam? Não aumentam, porque é o imputar custos exclusivos a essas empresas que depois se refletem na concorrência dessas mesmas empresas no mercado. Não teria benefício. E é bom. E não é só isso. O que está aqui a ser escondido é uma coisa simples. Os empresários querem pagar. O governo não permite que ninguém pague. É uma coisa que é muito importante. Eu fiquei agora a saber que agora há bocado que o Partido Socialista decidiu para a moção de tesouros com base no Borda d'Água. Porque deu toda a probabilidade ao Borda d'Água. Mas enfim, não deixa de ser curioso. Agora, sobre esta matéria, dizer-lhe o seguinte. Eu encontro, em algumas propostas do Partido Socialista, obviamente, espaço de negociação para podermos avaliar. Por exemplo, esta questão, é bom saber que os fundos de comitado são os mesmos. E, portanto, o Partido Socialista está a tirar de um lado para pôr no outro. Precisamos discutir exatamente... É uma questão da opção política. Onde é que se tira e onde é que se põe. É possível essa discussão. Deu-se fazer. Há uma em que concordamos. A recolhecação urbana, o Governo tem um grande projeto, no fundo, Jéssica, que serve exatamente para isso. Alargar as famílias para poderem também fazer alguma recuperação. Porque isso tem um efeito na pequena economia local e no pagamento às pequenas e médias empresas, principalmente no setor da construção. É uma medida positiva. O Banco de Fomento é algo também que se deve ponderar. E, portanto, nem tudo é mau. Agora, o Partido Socialista não pode dizer isso e depois avançar com a moção de censura. Isso é que é uma contradição nos seus termos. Devia insistir nessa... Mas há aqui uma nota. É que o CDS ouviu, o Ministro Paulo Portas ouviu, o Ministro das Finanças ouviu e concordava nessa discussão. Estou a fazer. O Primeiro-Ministro a seguir ajeitou. Estou a dizer que há aí espaço para poderes avaliar. Exatamente. Agora, sobre esta questão... E não entrará o PS sempre de que não havia margem de aceitação por parte do Governo? Não, porque o Primeiro-Ministro... O PS não, o PS é político. O PS, como deve tal claro. É como agora com... É evidente que o país não pode viver com esta política, nem é a solução, estes salários baixos. Não pode, mas toda a gente estará de acordo com isso. É evidente, é evidente. Agora, o que eu não consigo perceber, como é que nós, para resolver um problema que todos vos dissemos que existe, queremos não aumentar impostos, porque ninguém quer aumentar impostos, não cortar na despesa, porque ninguém quer cortar na despesa, e nem queremos aumentar salários. Esta equação é que é difícil. Portanto, o que eu acho que se deve fazer, é deixar que a concertação social... Não acha que são propostas irresponsáveis? Não, eu acho que a concertação social tem que fazer um esforço, e tem feito um esforço, e acho que deve ir mais fundo para perceber se é possível ou não porque este aumento de salário tem dois aspectos. Mas não ouvimos a Primeiro-Ministra dizer isso. O contrário. O Primeiro-Ministra disse uma parte da equação que eu já lá vou. O Primeiro-Ministra diz, e aquilo eu concordo, que este aumento de salário, se não for bem pensado, e neste preciso momento em que atravessamos, pode pôr um conjunto de micros e pequenas e médias empresas, e todos nós sempre que a maioria, são 90% do sistema empresarial português, pode levantar dificuldades, porque elas estão a apanhar com o aumento de impostos, que nós queremos que seja temporário e transitório, mas estão a pagar mais impostos. E, portanto, introduzir essas empresas mais um custo, pode não ser positivo. Agora, eu acho que então que se aproveite este momento de alguma capacidade e de competitividade, para quando as coisas normalizarem, e dentro de um consenso da Constituição Social, aumentar, se chegarmos à conclusão que é possível aumentar. Portanto, o PS devia ter esperado? Eu acho que o PS não só devia ter esperado, como deve fazer, aquilo que faz bem, que é uma pressão política, é junto dos parceiros da Constituição Social, por exemplo, a UGT nessa matéria tem dado exemplos de grande bom senso e ponderação, porque se houver margem, se for possível, acho que se deve fazer, desde que não se ponha em causa tudo o resto. Portanto, nós aqui temos, quando eu falo em adaptar sistematicamente e continuamente, quer o memorando, quer as nossas políticas falam nisso, nós não podemos ir contra a realidade. Se a realidade nos diz que é possível e tem benefícios, acho que devemos fazer. Se a realidade se é que não, é possível esperar. Não, não, fala chato para contrapor. Queria aqui voltar ainda um pouco atrás, quando se falava na avaliação, nesta avaliação da troika, em relação ao memorando de atendimento. E este pacto de agressão. Porque cada avaliação é um cheque, não esquece disso. Que a verdade... Nós não esquecemos, não, não esquecemos. O cheque do século, aliás, ainda não vai. Isso é o que eu dizia há bocado. Não, deixe terminar, deixe terminar. O que eu estava a chamar era a consequência de uma avaliação negativa. Não tinha a certeza se é que já tinha sido assinado. E sabe qual é a consequência desta avaliação positiva? Sabe qual é essa consequência? É as pessoas não terem dinheiro para comer? É um cheque para colocar o celular, Sr. Deputado? É o aumento do desemprego? É a precariedade? É esta consequência da avaliação em que nós estamos a ter no nosso país, as pessoas estão a viver pior. Os senhores deputados insistem em não ver essa realidade. Continuam ou não querem ver o que é que as pessoas passam hoje nos seus dia-a-dias? O desespero que é procurar um emprego? O desespero que é um ser despedido? E continua a aumentar, então, os níveis de experimentos. Mas não estão a resolver nada. Porque as políticas que estão a implementar, o que está a levar é à falência das empresas, não é à criação de empregos. As políticas que estão a implementar, o que está a levar é que os jovens que estão a sair do nosso país e que não estão a aplicar os seus conhecimentos para o desenvolvimento e criar riqueza no nosso país. Porque o que é preciso no nosso país, e isto também ainda não foi dito aqui hoje, e o PCP tem colocado isto, de facto, com muita insistência, porque ao longo destes últimos anos nós vivemos, de facto, uma situação difícil. Mas nós chegámos aqui também não foi só pela crise internacional que nós vivemos. É preciso fazermos uma análise daquilo que têm sido as políticas ao longo dos vários anos. E aquilo que têm sido essas mesmas políticas, nomeadamente com a integração na União Europeia, foi a destruição do nosso setor produtivo. Onde é que ficou a agricultura? Onde é que ficou as pescas? Onde é que ficou a indústria? E é isso que não está a ser feito. Porque nós, para sairmos dessa situação, temos que criar riqueza. Temos que ser independentes. Mas não é isso que o Governo está a fazer. O Governo está a fazer exatamente o oposto disso. Não está a fazer isso. Não está a fazer isso. Exatamente, duas moções de censura e o Governo não inverteu o rumo. E o Primeiro-Ministro, ainda agora, continua a dizer que não vai vacilar. Acha que desta vez pode ser diferente? Pode haver aí algum ingrediente que faça o Governo mudar? Há aqui uma questão que é central, que é a vontade do povo. E nós não nos podemos esquecer disso. Porque quem é soberano e quem termina o rumo do nosso país é o povo português. E o povo português, mais cedo ou mais tarde, vai ditar, efetivamente, aquilo que vai ser este mesmo rumo. E o que nós podemos ver hoje... Mas o Governo continua a ter uma maioria. E essa maioria também é representativa de algum eleitoral. E foi eleita pelo povo. É representativa, mas nós não nos podemos esquecer. A avaliação que nós fazemos e a análise que nós fazemos é que este Governo não tem legitimidade para continuar a governar. Foi eleita com base de respostos. E não tem legitimidade. Eu posso explicar porquê. Porque quando foi no período eleitoral, quando foi no período eleitoral, não cumpriu as promessas, não cumpriu as promessas que fez no período eleitoral. Está a governar e a tomar medidas completamente opostas daquilo que disse às pessoas. Ou seja, enganou completamente as pessoas. Nunca disse exatamente nesse mesmo período quais é que foram aquilo que assinou ao nível do pacto de agressão e que agora estão a implementar. E que estão a avançar. Por isso, governar contra o povo, governar contra as pessoas, quem se está a fazer, não há qualquer legitimidade a este nível. E por isso o PCP coloca, de facto, a necessidade de admissão deste Governo. Pode, naturalmente, fazer a sua avaliação. Mas esta é a realidade que o Sr. Deputado não pode esconder e que o Governo não pode esconder. Duas coisas. A primeira é para lhe dizer que nem os deputados da maioria nem o Governo são insensíveis àquilo que se passa no país real. Pelo contrário. É para resolver os problemas das pessoas. Para combater o maior flagelo social que de facto é o desemprego. Que continua a aumentar. Que nós apostamos em salvar o país. Em cumprir um memorando de entendimento que não foi negociado por nós, mas que é absolutamente fundamental para resgatar a soberania do país. Aceitaram o que estava lá escrito. Não tem tempo a responsabilidade daquilo que sou responsável. Sr. Deputado, eu não interrompi, se me permitir até ao final o meu reciclino. Muito obrigado. Para lhe dizer mais, eu concordo consigo quando diz que a vontade do povo é soberana. E ali naquele hemiciclo está representada à vontade do povo. E a vontade do povo nas últimas eleições... Mas os senhores enganaram. Os senhores enganaram. As pessoas. E a vontade do povo nas últimas eleições, Sr. Deputado, reduziu-lhe o número de representantes. Por alguma razão há de ser. E queria sinalizar dois sinais políticos muito importantes do debate que hoje aqui ocorreu. Acho que hoje o Sr. Deputado José Junqueiro foi mais longe do que foi António Jésseguro hoje no debate e do que tem ido o Partido Socialista. Eu acho que é um sinal político que vale a pena sinalizar. É que se o deputado de Moral tinha razão quando dizia que a moção de censura é formalizar aquilo que o Partido Socialista anda a dizer três meses depois de ter assinado o memorando que é na verdade, na verdade nós não concordamos nada com o Ministro fomos feio obrigados e portanto nós não queremos saber disso para nada porque isto tem custos eleitorais isto é a formalização deste desejo do Partido Socialista inicial mas há aqui outro ponto fundamental o tal ponto político que eu queria colocar o enfoque. José Junqueiro disse aqui que esta era também uma moção de censura à Troika. E isto aproxima de forma absolutamente clara o Partido Socialista daquilo que são as opções do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Hoje o Partido Socialista em Portugal encosta-se à esquerda radical para dizer que censura a Troika. Está gravado foi o tal José Junqueiro que disse aqui que esta era uma moção de censura também à Troika. Significa isto que o Partido Socialista hoje opta não só por continuar na troca de correspondência que os transformou numa espécie de central dos CTTs com o Partido Comunista Português transformações também num partido da esquerda radical censurando a Troika censurando as instituições europeias que chamaram para resgatar o país. E este é um cenário político que eu acho que é absolutamente comumente. É um não correspondido. Bom, gostava de dizer o seguinte eu pegava na intervenção do Sr. Deputado Eleira Amaral para dizer o seguinte o tom da intervenção Ah, não quer responder ao que disse agora o deputado Mas estou a responder a questão mas estou a responder É muito difícil A intervenção do Sr. Deputado Eleira Amaral revela aqui moderação e sobretudo reconhecimento de propostas que podem ser discutidas Por oposição Isso mesmo foi admitido pelo Sr. Ministro Paulo Portas e pelo Sr. Ministro das Finanças Ora, nesta base de diálogo é possível progredir Nesta base radical um tribo da direita neoliberal não é possível ninguém progredir E aliás todos sabemos enfim o estoicismo com que o CDS permanece nesta coligação E todos sabemos O CDS é o polícia bom É, exatamente E todos sabemos e todos sabemos todos ouvimos o murmúrio destes corredores e o inconformismo do grupo parlamentar do PSD com o seu próprio partido Quer dizer este murmúrio é o murmúrio daqui é o murmúrio de Belém é o murmúrio do povo e da rua Não há maior cegueira num primeiro-ministro do que aquela de não querer ver de não querer ouvir de insistir com estes chavões que não resolvem nenhum problema a ninguém O governo falhou Mas o país tem condições de somar agora uma crise política à crise que já existe económica financeira e social? O país não tem condições de... não deve aliás somar uma crise política mais aguda e por isso é que o governo tem aqui uma chamada de atenção muito enérgica com esta moção de censura Então é inócuo que é inócuo que se fosse para fazer que o governo apresentava uma moção é isso que está a dizer Exatamente para que se perceba que não vamos a lado nenhum assim E o governo já não é parte da solução É parte do problema É para obrigar o governo a aceitar as propostas do PS É para obrigar o governo a olhar para o país e a olhar para as pessoas em primeiro lugar Porque isto que está a ser feito neste momento é absolutamente inumano Técnicos como o Ministro das Finanças há muitos pelos corredores de Bruxelas O Ministro das Finanças não é uma pessoa excepcional E tanto não é Para quem é que é competente do Ministro das Finanças para os seus colegas do meio não internamente no país E eu bem sei o que é que os outros partidos pensam sobre isso E bem sei qual é digamos o discurso do murmúrio do PSD O PSD quer que o Ministro saia já Quer uma mudança do Estado do Ministro das Finanças Sabe o que é que diz Luís Amado do Bolsonaro Nós precisamos de ter um outro caminho E diz isso e diz bem Quer responder? Eu registro a tentativa de encontrarem na maioria divergências mas isso é perfeitamente aceitável e normal embora eu devo dizer que a coligação está sólida o que o CDS tem a dizer desde no seio da coligação e tem no dito e portanto assim fará Mas divergências há? É normal são dois partidos pensam de forma diferente têm muitos pontos em comum e portanto é perfeitamente natural que o CDS é bom que as pessoas pensem que o CDS também só teve 12% não tem que responder por responsabilidade compromisso fizemos uma coligação temos um objetivo hoje o primeiro ministro dizia bem nós não temos a nossa autonomia orçamental é evidente que o senhor ministro das finanças era o revê as metas mas não é o único a Europa revê as metas o Eurostat revê as metas o Banco de Portugal revê as metas toda a gente revê isso faz parte de todos os países isso faz parte do bom senso e da seriedade da discussão porque como a realidade altera é evidente temos que também alterar as nossas previsões as nossas metas e é com base nisso portanto não é um sinal de falhança como é o PS não é um sinal de dificuldade como se viu por exemplo as nossas exportações não tiveram risco porque precisam por causa da variável externa os nossos principais consumidores estão em dificuldades países como a Holanda dizem que vão cortar 4 mil milhões de euros vão querer a França e portanto o que é que acontece nós temos que nos adaptar a essa nova realidade as empresas estão a fazê-lo estão a encontrar novos mercados e a tentar encontrar parceiros com economias crescentes lá está o ajustamento que tem que ser feito portanto eu aqui não iria diretamente à incompetência deste ou daquele ministro tem a ver com a capacidade ou não de nos adaptarmos à realidade porque é preciso perceber por exemplo o Partido Socialista devia ter percebido que o modelo que é um pouco o modelo do Partido Socialista que levou ao aumento em 2009 da função pública que levou ou não à redução de impostos foi exatamente esse modelo de forte investimento público nós temos agora em 2014 7% para pagar investimento público isso tudo fez com que o país fesse a desacepição eu até aceito que o nosso modelo também atravessa algumas dificuldades e por isso aquilo que não funcionou levou-nos à bancarrota e o nosso modelo porventura mais liberal é o mesmo modelo exato esse não se pode repetir e o nosso precisa de ser avaliado quer no contexto quer no contexto europeu quer no contexto interno interno e portanto o que é que nós temos feito eu acho que não reconhecer que o país hoje fez o maior ajustamento que era necessário fazer no déficit externo nunca o tinha feito na história de Portugal tem hoje um déficit externo que seguramente brevemente será até o superavitário significa o que significa que nós na componente externa fizemos bem o nosso trabalho dirá o PS e o presidente mas internamente a economia está de rastro é verdade e as pessoas quando digo a economia de duas pessoas o desemprego é o maior drama é exatamente aí que nós não importamos porque as pessoas deixaram de consumir tem essa componente e por isso é que nós achamos que é fundamental e o próprio Partido Socialista tem nessa matéria o Partido Socialista é mais até que o Partido Socialista que é se nós olharmos para a nossa produção agrícola se nós olharmos para aquilo que é uma necessidade de reindustrialização do país e se todos os consumidores portugueses em igualdade de circunstância que são livres consumir o que quiserem consumir essencialmente produtos nacionais talvez possamos recuperar a economia interna esse é o passo seguinte talvez seja um ajustamento mais estrutural conjuntural nessa altura por exemplo e portanto é por isso que eu acho que valia a pena discutir essas matérias de forma séria porque estamos a falar da vida das pessoas esquecemos estamos a falar da vida das pessoas e portanto essa é a discussão útil e necessária e não outra queria aqui colocar neste momento porque de facto o PCP é o que tem colocado face à situação nacional em que nos encontramos no nosso país e face aos tempos em que vivemos de facto a necessidade de romper com este pacto de agressão este pacto de agressão em quase dois anos de execução o que tem demonstrado é que não resolve nenhum problema do país e que está a levar e que só está a agravá-los romper com o pacto de agressão romper com esta política mas não podemos quando nós colocamos isto porque é necessário de facto uma nova política mas não é uma política em que se muda simplesmente as caras é preciso de facto uma política patriótica e de esquerda quando nós colocamos o PS o Partido Socialista o dirá mas a verdade é que tem estado sempre ao lado assinou o Memorão de Atendimento e nas questões centrais tem estado ao lado do governo para também aprovar essas mesmas medidas podemos falar do Código de Trabalho podemos falar em relação ao Orçamento de Estado anterior mas a verdade é que a esquerda pode juntar-se para censurar o governo mas dificilmente se junta para constituir alguma alternativa o que aqui é importante colocar neste momento é de facto há um conjunto de pressupostos que devem estar em cima da mesa e na nossa perspectiva a questão central neste momento para que o país mude e para que possamos ter uma inversão na situação em que hoje nos encontramos quer ao nível da vida das pessoas quer ao nível do desenvolvimento económico e social do nosso país é romper com este pacto de agressão e romper com esta política e ter efetivamente um governo patriótico e de esquerda e nós naturalmente trabalharemos para encontrar as pontes e todos aqueles que estejam de acordo com este pressuposto a aposta na produção nacional naquilo que são os nossos recursos em criar postos de trabalho em pôr o país a produzir em evidentemente redistribuir a riqueza aumentar salários e pensões para que as pessoas possam a partir daqui não só ter melhores condições de vida mas dinamizar também a nossa economia pôr fim às privatizações garantir as funções sociais do Estado estas são as premissas vou terminar mas estas são as premissas de facto para que Portugal possa sair desta situação e afirmarmos aquilo que é a nossa independência e a nossa soberania tudo isto é que está na base da nossa Constituição da República Portuguesa é isto que PSD e CDS violaram e é isto que o pacto de agressão também viola e que foi assinado para estes três partenhos Vamos ainda escutar a opinião do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco de Esquerda O Bloco de Esquerda em setembro apelou a todas as oposições para se juntarem numa moção de censura passado seis meses temos mais 100 mil desempregados e desempregadas e temos que todos os números que o governo apresentou falharam uma reação muito mais profunda mais do dobro do que estava a ser esperado temos um milhão de pessoas sem trabalho e sem qualquer tipo de apoio não temos nenhum futuro à vista e portanto se a censura se justificava há seis meses hoje continua a justificar se o Bloco de Esquerda vai votar pelo fim do governo e está empilhado na construção de uma alternativa à esquerda que defenda o país da Troika e do memorando que está a arrasar a economia Estes níveis de recessão em que nos encontramos de pobreza de alastramento do desemprego são provas concretas do falhanço da política do governo e aquilo que falha deve arrumar-se para o lado e é preciso seguir um caminho alternativo relativamente à moção de censura em concreto nós precisamos obviamente como de todas as moções de censura de conhecer o texto exato que levará à motivação concreta daquela moção de censura para censurar o governo de qualquer modo os verdes reafirmam há todos os motivos e mais alguns para censurar este governo há já muito tempo Chegamos ao fim e voltamos ao Parlamento depois da Páscoa Boa tarde